Te agradecemos pelo maravilhoso tempo que tivemos aqui estudando a Tua Palavra. O nosso coração foi refrigerado, o Senhor está nos reavivando e o Senhor também está buscando reformar nossas vidas. Sabemos que o poder do Teu Santo Espírito tem estado com nós. E agradecemos, Pai, por o Senhor ter estendido o nosso tempo probatório. Que através da Tua Graça possamos desenvolver caráteres justificados através da Tua Graça. E sabemos que o Senhor tem um povo que está buscando os eventos conectados com a Tua Vinda neste mundo hoje. Para que eles possam purificar a Sua alma e, através da Tua Graça, obedecer a verdade. Para que eles não possam ser encontrados sem as vestes nupciais quando o Senhor voltar. Novamente, oramos por bênçãos da chuva ser hoje e temporã. E que o Senhor nos dê um coração para obedecermos a Tua verdade pela fé. E estudar essas coisas diariamente para ver se elas são verdades. Em nome de Jesus. Amém. Esta tarde, iremos começar o nosso estudo no livro de Lucas, no capítulo 21. Lucas 21, dos versos 34 ao 36. E existe muito mais informações que nós queríamos compartilhar com vocês, mas por causa do tempo não houve condição. Mas para vocês que receberam a apostila durante esta série de estudos. E queremos incentivar vocês a pegarem aqueles textos que estão ali do Espírito de profecia e estudarem eles pessoalmente. Há muitos textos que estão ali nos ensinando e nos dando luz sobre o fechamento da porta da graça, o tempo de angústia, o decreto dominical e até quando Miguel se levanta. E estivemos estudando sobre o fechamento da porta da graça nos últimos dias que estávamos aqui. E nesta tarde, queremos estudar a mensagem da reforma de saúde e o estilo de vida dos remanescentes. Porque Deus tem nos dado a mensagem da saúde para preparar os nossos caráteres para o tempo de angústia. É necessário, ao falarmos disso, enquanto estamos lidando com o processo de santificação ou uma vida santa. E Deus nos deseja que nós estejamos com saúde para que possamos prosperar. Então, a Bíblia fala não somente das coisas que bebemos e comemos, mas também em conexão com o que vestimos, o que vemos, o que ouvimos. Então, queremos ver a conexão dessas coisas juntas neste estudo. Lucas 21, no verso 34. 35. 35. Para que possamos estar de pé diante de Jesus, nós reconhecemos que temos que vigiar e orar. E, principalmente, quando está falando da nossa dieta e das nossas paixões. Porque a Bíblia nos alerta que nós temos que tomar cuidado com a glutonaria, as concupiscências e as coisas deste mundo. A Bíblia nos mostra que isso será uma armadilha para todo o mundo. E, muitas vezes, quando assentamos em uma mesa para comer e beber, é aí onde nós estamos muito confortáveis. É aí que nós relaxamos. É aí que nós estamos muito felizes. Quem não gosta de comer e beber? Nos traz gozo, alegria para o coração do homem. Mas, algumas vezes, não reconhecemos que nós podemos estar no maior perigo enquanto estamos nas nossas mesas. E não ache que Satanás não pense que Satanás não está tentando nos enganar e nos colocar armadilhas, trazendo doenças que nos fazem sofrer através do que bebemos e comemos. E, na Bíblia, na Bíblia, vemos uma inconexão do que a pessoa está comendo e bebendo e eles não vão estar preparados para o fechamento da porta da graça. A batalha é pela mente e pelo coração. Então, nós temos que estar conscientes que nós não estamos anestesiando a nossa mente. E o que nós colocamos aqui geralmente faz acontecer confusão e paralisa a nossa mente. Eu sempre acho que, na parte da tarde, essa é a reunião mais difícil de fazer. Você sabe por quê? Porque nós comemos muito bem. Nós tivemos a nossa sobremesa. A comida estava deliciosa. Eu gostei muito. Mas, algumas vezes, voltamos à igreja. Está muito quente. Muito confortável. E facilmente nos encontramos dormindo. Não estou querendo dizer que tem alguém aqui tentando dormir. Mas, nós devemos reconhecer que ao comermos a nossa comida física, nós temos que deixar espaço para comer a Palavra de Deus ou comer o livrinho. em Lucas, capítulo 12. A Bíblia diz, no verso 15, nós estamos olhando o fechamento da porta da graça em conexão com a reforma de saúde. E Jesus já nos alertou que o que quer comamos ou bebemos pode ser um obstáculo para que nós não possamos estar preparados para a segunda vinda dEle. Lucas 12, no verso 15. Verso 16. 17. Dezenove. E ele disse, This will I do. I will pull down my barns and build greater and there will I bestow all my fruits and my goods. Dezenove. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Vinte. But God said unto him, Thou fool, this night Thou soul shall be required of thee, then who shall those things be which thou hast provided? Vinte e um. So is he that lay a cup of treasure for himself and is not rich toward God. So notice, So note, o homem rico tinha muitos bens próspero, muito dinheiro. He said, I'm going to eat and drink and be married. I'm going to eat and drink and be married. But in that very night, at that very hour, and at that same time, God said unto him, God said unto him, Thou fool, your soul is required to be this night. So here is a man that was eating and drinking and yet did not understand and know that the time of visitation was simple. Here is a man that is eating and drinking and mal he knew that the time of visitation was close. And he was not ready and he was not ready to stand before the judge gave the account. Before the judge gave the account. Now this rich man, now this rich man, represents the lay of the sea church. Representa a igreja of the Laodicea. That is rich and increased with goods and doesn't have need of anything. That is rich and enriquecida and not has any need of anything. So we need to be careful. So we need to be careful. Because we know how such probation goes because we don't know how próximo the door of the grace can be closed. For some it may not come before the Sunday Hall of Christ. For some it may not come before the Sunday Hall of Christ. It may not come before the Sunday Hall of Christ. So we need to be also ready. So we need to be also ready. Ah, desculpa, we need to be careful. watching, working, waiting and praying. Vigiendo, trabalhando and praying. Let's look at another example. Go to the book of Job. Vamos olhar mais um exemplo no livro de Job. Job chapter 1. Job chapter 1. Job chapter 1. We're just wanting to lay things out in a basic fashion. And we're just wanting to lay things out in a basic fashion. And we're just wanting to lay things out in a basic fashion. ah, colocar or mostrar essas coisas num modo muito fácil ou básico. allowing the scriptures to be plain and understandable. deixando que as escrituras sejam claras e compreensíveis. Now, you know that Job you know Job is a representation of the last day people of God. You know that Job represents the people of God who are going to live just before Christ comes. who are going to live just before Christ comes. exactly before Christ comes. in the time of the后 in the late rain and the book of James chapter 5 and Hebrews vim Genesis chapter 5 points to the example of Job the patience of Job Jó gives us Genesis now in the book of tiago chapter 5 verses 5 ぴmarkets to the patience of Job here is the patience of Job which is the patience of Job que é a paciência dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, note a Jó 1, e olhe no verso 13. E vamos ler alguns eventos na vida de Jó, que nos aponta para o tempo, que nos leva até o tempo de Agústia. E o fechamento da porta da graça. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Dezenove. Agora note, a pena da inspiração nos diz, que os últimos eventos da profecia bíblica serão rápidos. E você vê que em cada desses eventos, antes que um termine, o outro começa. Enquanto o servo estava falando desta calamidade, o outro estava acontecendo. Sucessões rápidas de eventos. E agora, no começo, os filhos de Jó estavam comendo e bebendo vinho. E enquanto esses eventos estavam ocorrendo, esses juízos. Porque eles não estavam preparados para o fechamento da porta da graça. Infelizmente, enquanto eles estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito. A tempestade veio e matou eles. Será que foi porque eles estavam comendo e bebendo, eles não teriam capacidade de estar de pé diante do filho do homem? Isso são exemplos e lições para nós no fim do mundo. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, começando no verso 2. Então, nós entendemos que quando a porta da graça está se fechando, Existem muitos que não estão fazendo o seu chamado uma coisa segura. Por causa das nossas glutices e das nossas... Bebedices. Eles foram achados no engano das paixões do apetite. Eclesiastes 7, verso 2. Três. Três. Quatro. Quatro. Tonote. Aqui há duas classes. Você tem aqueles que estão na casa do luto. Estes são os que estão jejuando, afligindo a sua alma, aclamando diante do altar e removendo seus pecados. Mas agora você também tem os loucos que vão para as casas de alegria, de festa, e comendo demais. E bebedices. E a Bíblia diz que eles são loucos, tolos. Então, os sábios estão em uma casa e os tolos estão em outra casa. É melhor estar na casa do luto do que na casa onde há festa. Porque o verso 2 diz, porque o verso 2 diz, porque naquela está o fim de todos os homens. e os vivos o aplicam ao seu coração. Em outras palavras, você vai permitir que o seu coração medite profundamente nestas coisas. Agora, na Bíblia, você pode mostrar que praticamente todas as civilizações, todas as nações caíram, sendo destruídas pelas coisas que eles estavam comendo e bebendo. Porque aqui está o fim de todos os homens. Aqui está o que faz eles a caírem. Será que poderíamos começar com Adão e Eva? Os nossos primeiros pais. Gênesis capítulo 2. Note o que encontramos. E, novamente, irmãos, isso é muito importante. Se nós queremos estar prontos para o tempo de angústia. Se nós vamos ter a vitória sobre as nossas tentações e os nossos pecados. Se nós vamos ter um caráter santificado. O Deus quer nos santificar a mente, o corpo e a alma. E Ele quer nos preservar sem culpa nenhuma até a volta de Deus. Gênesis 2. Começando com o verso 16. Começando no verso 16. Verso 15. 16. 17. 17 então note o homem foi testado em obediência a lei de Deus com base com o que ele deveria comer você pode comer de todas as árvores ao menos de uma muito simples, não é? quantas árvores existiam ali no jardim? nós não sabemos realmente mas tinha muitas frutas mangas abacaxis goiabas talvez até açaí todas as frutas somente fique longe desta árvore somente isto mas você sabe como nós somos aquela coisa que você fala para a sua criança não faz, não toca não vai ali é esta coisa que nós fazemos é isso que nós queremos é assim que nós somos então o que aconteceu? nós sabemos a história aqui estamos nós seis mil anos depois estamos fazendo a mesma coisa estamos todos em perigo agora por causa dos nossos primeiros pais então em Gênesis 3 verso 6 agora note há três coisas aqui neste verso vamos olhar mais devagar agora primeiro ela viu que a árvore era boa para se comer aqui está a concupiscência da carne depois ela viu que a árvore era agradável aos olhos a concupiscência dos olhos e a árvore também era desejável para fazer um sábio ter entendimento aqui está o orgulho da vida é interessante porque Jesus quando ele foi tentado no deserto ele foi testado nessas mesmas três coisas ou três áreas vocês lembram em Mateus 4 se você é o filho de Deus faça que essas pedras se tornem pão aqui Jesus foi tentado para usar a sua própria divindade fazer um milagre se você é Deus e se alimente você tenha jejumado por 40 dias por 6 semanas seu pai não queria que você esteja esteja sofrendo aqui nesse deserto com fome por 40 dias você é Deus faça pão daquelas pedras o homem não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus lembra que Jesus era o nosso exemplo nós não temos poder divino em nós mesmos mas Jesus apontou para a palavra de Deus porque este é o nosso poder contra a tentação nós sabemos que ali foi a concupiscência da carne daí agora você lembra ele levou eles para o templo no alto do templo se atire daqui daqui de cima se você é o filho de Deus e aqui Jesus estava sendo tentado para a exaltação própria ou orgulho lembra que ali ele também mostrou para ele todos os reinos do mundo e ele disse eu te dou tudo isso se você simplesmente me adorar a concupiscência dos olhos as três áreas que Adão e Eva caíram Jesus voltou e venceu aqueles três testes note em Mateus 24 nós sabemos que Adão e Eva caíram através da dieta e do apetite vamos olhar outras gerações Mateus 24 começando no verso 37 note o que a Bíblia nos diz mas como os dias de Noah foram, assim, também o vencedor do Filho e o vencedor do Filho 38 39 e não conhecem o vencedor e eles 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 então também o vencedor do Filho mais uma vez por que os antediluvianos não estavam preparados para entrar na arca por causa do que eles comiam e bebiam e das preocupações aqui deste mundo e com o resultado eles se afogaram no dilúvio eles rejeitaram a mensagem de Noé o pregador de justiça e eles não entraram na arca eles não quiseram entrar em Cristo e por isto eles se perderam e Sodoma e Gomorra porque Jesus disse como nos dias de Ló também será quando eu voltar então vá em Ezequiel 16 comigo Ezequiel 16 versos 49 e 50 Ezequiel 16 49 e 50 note o que a Bíblia nos diz então o que encontramos aqui as escrituras nos diz por que Sodoma e Gomorra foram destruídas uma das coisas que encontramos aqui é orgulho a idolatria eles eram a ociosidade e eles também cometiam abominações eles eram eles eram preguiçosos mas também como diz no verso 49 mas também como diz no verso 49 eles tinham fartura de pão o que é fartura de pão? com certeza não havia fome não havia falta de comida eles tinham bastante comida e sabe o que acontece quando vocês tem muita comida? se você é egoísta você vai comer muita comida novamente a Bíblia nos mostra a dieta de Sodoma e Gomorra se ensobebeceram a eglutonaria e as concupiscências dessa vida e os filhos de Israel números 25 nós sabemos que o povo de Israel estavam se preparando para atravessar para a terra canaã e o o o tempo que eles estavam no deserto se estava chegando ao final e estava chegando o tempo que eles deveriam ir para a terra que manda leite e mel mas note em números capítulo 25 um dos últimos ataques de Satanás números 25 1 2 3 3 agora o que foi que causou o povo a aparecer juntar a Baal o falso Deus do Sol e cometer a fornicação com as filhas de Moab não era o que eles estavam comendo e bebendo porque eles comiam o sacrifício do povo e ali eles se inclinavam aos seus deuses veja que até mesmo o que você come o que você bebe pode influenciar em que Deus você serve na verdade você sabia que esse estômago aqui muitas pessoas adoram a ele este é o seu Deus e você diz como isso pode ser como que o seu estômago pode ser o seu Deus eu não acredito nisso vá comigo em Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 verso 18 e 19 verso 18 19 Filipenses 3 18 note o que a Bíblia nos diz 19 agora eu não sei o que a versão em português diz mas no inglês diz que o seu Deus é o seu estômago ou o seu ventre então quem iria pensar que através de um apetite corrupto você pode achar que você está adorando o Deus do céu mas talvez seja este Deus aqui e quando vamos em Apocalipse no capítulo 2 nós encontramos este mesmo princípio o que você come tem um impacto na sua espiritualidade no teu caráter todos vocês conhecem o dizer todos dizem você é o que você come mas na verdade você é aquilo que você tem capacidade de digerir então pense nisso por um momento em Apocalipse 2 verso 14 verso 20 verso 20 vocês veem aqui a conexão nós sabemos que aqui está falando espiritualmente mas eu creio que há uma lição aqui para para nossa apetite pelas coisas que nós comemos e bebemos pode nos influenciar a cometer adultério e fornicação não somente contra Deus espiritualmente mas até mesmo quando vem as nossas esposas ou esposos ou até mesmo entre duas pessoas que não estão casadas cometendo fornicação que é pecado vá comigo no livro de provérbios no capítulo 30 ao continuarmos estudar a reforma de saúde em conexão com o fechamento da porta da graça provérbios capítulo 30 na verdade antes de irmos em provérbios vamos no livro de Daniel Daniel 5 nós temos olhado as nações Adão e Eva o tempo de Noé Sodoma e Gomorra os filhos de Israel agora vamos olhar a Babilônia Daniel 5 nós sabemos que Daniel 5 fala sobre a queda de Babilônia mas logo antes que a porta da graça se fechasse para Babilônia o que que todos eles estavam fazendo a Bíblia aqui fala de Belsazar como ele fez este grande banquete e eles beberam vinho diante de milhares e ele aqui pegou os vasos de ouro de prata do santuário e bebeu vinho neles e no verso 4 e com suas concubinas os seus príncipes e suas mulheres então viram aqui vocês quando eles bebem o vinho eles adoram o falso deus você sabe o que eu acho interessante aqui você sabe quantos anos Belsazar tinha alguém de vocês queriam chutar quantos anos Belsazar tinha alguns acham que ele era muito velho 17 é bem próximo mais alguém 25 muito velho 21 mais novo mais novo 18 mais velho 15 15 15 anos de idade agora pense nisso o que a maioria dos das pessoas dos jovens de 15 anos estão fazendo o que que um jovem de 15 anos brasileiro faz por isso que esse jovem de 15 anos não tinha não tinha cuidado ele era muito ousado pegando os vasos sagrados de deus para adorar satanás até mesmo Nabucodonosor não fez isso por isso que deus escreveu na parede many many tekel youfarsen uma mensagem do fechamento da porta da graça ele cruzou a linha ele foi longe demais e não podia voltar mas o comer e o beber fez que ele se ajoelhasse e adorasse a outros deuses ou deuses falsos provérbios 30 vamos voltar em provérbios 30 livro de provérbios no capítulo 30 vamos notar o que a palavra de deus nos diz no verso 6 6 e 7 a palavra de deus nos diz e vamos ler até o verso 9 começando no verso 6 o beginning 7 começando no verso 7 oito nove você notou aqui a oração de salomão ou a oração do homem justo em salmos 30 ele diz me dê somente pão da minha porção do meu costume me dê somente alimento que vai me satisfazer o suficiente porque se eu estou muito cheio se eu comi muito e eu vou negar eu vou negar a deus e dizer quem é deus quem é o senhor agora nós não queremos a negar a deus mas mas as vezes o que comemos o que bebemos pode nos levar a negar a deus posso eu compartilhar com vocês um exemplo de uma pessoa de uma pessoa que negou a existência de deus e ele disse essas palavras quem é o senhor que eu possa obedecer a sua voz note em êxidos capítulo 5 êxidos 5 começando no verso 1 note o que diz note o que diz verso 2 note será que pode poderia ser que uma das razões que faraó negou ao senhor foi por causa do que ele comia e bebia nós sabemos o que os egípcios comiam eles estavam comendo as panelas de carne do egito era uma dieta com base de animais por causa dos dos hábitos incorretos de comer e beber de uma pessoa através da intemperança um pode dizer quem é o senhor e assim o rejeitar outro princípio que nós queremos olhar está no livro de Gênesis Gênesis capítulo 3 eu acho que nós olhamos bastante citações onde mostra que o nosso comer e o beber está relacionado com o desenvolvimento do nosso caráter essas coisas afetam o nosso relacionamento pessoal com Cristo e isto é uma das coisas maior ou do dos enganos mais fortes de Satanás para que o povo de Deus não possa estar de pé diante de Deus em verdade e em justiça em Gênesis 3 verso 6 verso 7 oito oito nove dez onze Agora note Obviamente Por causa das coisas que eles estavam comendo Quando Deus veio a eles Eles não estavam prontos Para estar de pé diante a sua presença Na verdade eles estavam nu E eles se esconderam Da mesma forma que muitas pessoas nos últimos dias Quando Jesus voltar novamente No livro de Apocalipse Muitos vão se esconder E pedir que as pedras Acaiam sobre nós Eles não estão preparados para estar Diante do Filho do Homem Jesus sabe que o que você está comendo e bebendo Pode causar que você não esteja preparado Para a segunda vinda dele Agora normalmente Quando Jesus vinha falar com eles Eles a corriam para eles Eles estavam felizes Em encontrar a ele Mas desta vez Eles não estavam felizes em ver ele Eles estavam nus O que eles fizeram? Eles tentaram cobrir A vergonha da sua nudez De mesma forma que Laodiceia Mas não foi com a veste de Deus Eles se tornaram Eles se tornaram Eles se tornaram Estilistas É uma palavra em português? E eles fizeram aventais O que é um avental? Normalmente eu costumo fazer isso Eu ia pedir para a senhora da casa onde eu estava Para me dar um avental E eu iria colocar o avental E quando você olha o avental Por um acaso o avental cobre você? Ou ele te expõe? Quando você põe o avental Os braços estão de fora As pernas estão de fora As costas estão de fora O seu corpo está exposto E para Deus Ele não estava satisfeito com aquelas vestes Porque Quando ele volta para eles E começa a revelar o plano da salvação Antes que ele muda as vestes deles Primeiro ele muda a dieta deles Primeiro ele revela o Evangelho Muda a dieta Muda as suas vestes Vamos olhar isso Olha no verso 15 Isso é muito importante Note Gênesis 3, 15 And I will put enmity between thee and the woman And between thy seed and her seed And it shall bruise thine head And thou shall bruise his head 16 Unto the woman he said I will greatly multiply thy sorrow and conception And sorrow thou shalt bring for children Thy desire shall be to thy husband And he shall rule over it 17 And unto Adam he said Because thou hast herken unto the voice of thy wife And as have eaten of the tree of the witch I commanded thee saying Thou shalt not eat of it Cursed at the ground for thy sake And sorrow shalt thou eat of it all the days of thy wife 18 Thorns also and thistles shalt bring forth to thee And thou shalt eat the herb of the field So pause Pausa Jesus aqui revela o evangelho Em Gênesis 3, 15 A semente da mulher Cristo Redentor E no verso 18 Ele muda a dieta deles Você agora vai comer a erva do campo Antes do pecado Eles não comiam ervas ou plantas Somente frutas Sementes Grãos I missed one, set of four Frutas, castanhas, sementes e grãos Mas depois do pecado Agora vegetais É adicionado Verso 21 Agora note Quando eles pecaram Comeram da árvore proibida Através das pações do apetite Houve uma troca nas suas vestiduras Eles estavam nus Jesus volta Dá pra eles o evangelho Muda a dieta E as suas vestes Jesus removeu o avental O qual expunha eles E vestiu eles com túnicas O que é uma túnica Isso aqui Isso é uma jaqueta Não é uma túnica Uma túnica Cobre o seu corpo em cima E alcança E alcança Abaixo dos seus joelhos Isso é o que é uma túnica Onde você está vestido Ok O que comemos E o que bebemos Também nos causa Vestir Vestir De uma maneira Que Deus Não quer Que estejamos Avestidos Vá em Gênesis 9 E vamos olhar Noé Vamos ao verso 20 Nós vamos ver Que comer e beber Não somente afeta O teu caráter Mas também A veste Que usamos Que vestimos As roupas Que vestimos E era o desejo Que Satanás De Satanás Que o povo Usasse aventais Onde eles Estariam expostos Mas é o desejo De Deus Que o seu povo Esteja Vestido Sem estar expondo O corpo Gênesis 9 20 21 22 Agora pausa Note Noé Ele tinha uma vinha E ele estava bebendo E se embebe Seu Bebedou E ele bebeu demais O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Como é que ele ficou? Nu Descoberto Estava sem Nu Note a conexão aqui O que você come E bebe Pode afetar O seu estilo De vestimento Vá comigo em Lamentações No capítulo 4 Estamos simplesmente Olhando esses princípios E nós não estamos Indo em grandes detalhes Porque não temos o tempo Mas a reforma De saúde Não é somente O que nós Comemos e bebemos Também o que vestimos O estilo Das nossas vestes Lamentações 4 Olhando no verso 21 Note A filha de Edom Se embebece E agora ela fica aqui Descobrida Você sabe qual o princípio? Agora vamos olhar algo A justiça de Cristo A justiça de Cristo As vestes dele Será que ela cobre A parte da gente? Ou cobre Todos Ou nos cobre Totalmente? O que nós não entendemos É que A nossa vestência E a nossa dress É um símbolo De justiça E salvação O que nós não entendemos Que as nossas vestes É um símbolo Da justiça E da salvação Como cristãos Nós devemos colocar Toda a armadura de Deus Ou somente O capacete Ou talvez As sandálias Ou talvez O escudo Soa bem Nós escolhermos Que parte Queremos usar? Não Nós queremos ter Toda a armadura Porque se nós estivermos Se estiver faltando Uma parte Uma peça Então nós estamos Expondo Nós estamos Nos expondo Aos ataques De Satanás Então vamos olhar Em Isaías Isaías 61 Jesus sempre Quis Nos cobrir E nos vestir Não parcialmente Mas totalmente Isaías 61 Isaías 61 E vamos olhar Junto No verso 10 Isaías 61 10 Diz I will greatly rejoice In the Lord My soul shall be joyful In my God For He has clothed me With the garments Of salvation And He has covered me With the robe Of righteousness As a bride Convected themselves With ornaments And as a bride Adornando themselves With the jewels Notice Note The Lord Ever intended O Senhor Nunca teve A intenção Para que as suas filhas Que vista Como o mundo Ele nunca teve A intenção Que as suas filhas Para que elas Se pintassem Com cosméticos E usassem Joias Ele nunca E as suas filhas Vestissem Como os homens Como mulheres E ele nunca Teve intenção Que as suas filhas Vestissem Como os homens E os homens Como mulheres Isso é a minha opinião A mulher Era a coisa Mais bonita Da criação De Deus Eu acredito Nisso Mas o que acontece É Infelizmente Para as mulheres De Deus Nós olhamos As revistas E olhamos Os Outdoors Olhamos Os Outdoors Olhamos Os Filmes Os Programas De Televisões Todas As Celebridades E os Modelos Porque está Na mulher Ser Bonita E fazer Elas Bonita Mas deixa Eu te falar Algo Você não Precisa De todas Aquelas Coisas A mais Para muitas É É É Gastar Dinheiro Ele fez Vocês Naturalmente Bonitas Mas novamente Olhamos As celebridades E as modelos E nós Deixamos Que o mundo Nos Diga O que É Uma Verdadeira Beleza E você Sabe O que Se Você Olhasse Para Todas Aquelas Modelos Aquelas Cantoras Sem As Maquiagens Delas Você Estaria Muito Surpreso Do modo Que Eles Parecem Eles Não Parecem Da Mesma Forma Que Elas Estão Na Televisão Do modo Que Elas Estão Nas Revistas Aquilo Nem É Real Muitas As Vezes Eles Fazem Com O Computador Então É Artificial Não É Real Mas Agora Nós Acreditamos Que Isto É Uma Verdadeira Beleza Irmãos Por que Nós Temos Que Deixar O Mundo Dizer O Que É Beleza Para As Nossas Mulheres Nossas Mães Nossas Filhas Com Certeza Se Deus Quisesse Que Vocês Tivessem Isso Ele Já Teria Criado Vocês Com Isso E Aonde Nunca Sairia Irmãos E Irmãs A Nossas Vestes Deve Refletir O Caráter De Cristo E Nós Não Devemos Vestir Nada Que Traga Atenção Para O Eu Mas O Que Vestimos Deve Atrair A Beleza De Cristo Vamos Em Êxodos 32 Êxodos 32 Então Com a Reforma De Saúde Também Vem A Reforma De Vestuário E Nós Devemos Estudar Esses Princípios Juntos Dentro Da Bíblia E Do Espírito De Profecia Mas Note O Que Diz Agora Em Êxodos 32 Começando No Verso 3 4 5 6 6 Agora o que Encontramos Aqui Vemos Idolatria Estão Fazendo Um Biseu De Ouro Querem Voltar Ao Egito Estão Rejeitando A Lei De Deus E Quebrando Sua Aliança E As Pessoas Que O Povo Está Sacrificando A Os Ídolos Eles Sentaram Para Comer E Beber E Se Levantaram Afogar Ou Em Inglês Diz A Jogar Ou A Brincar E Minha Pergunta É O Que Eles Estavam Jogando Ou Brincando Pense Nisso Que A Bíblia Diz Que Eles Se Levantaram Para Jogar Ou Brincar Devia Ter Algum Jogo Que Eles Estavam Fazendo Então O Que Eles Estavam Jogando Ou Brincando Quando Pegamos Essa Palavra Na Bíblia Quando Você Olha Essa Palavra Na Bíblia Ela Diz Que Eles Levantaram Para Comer E Beber E Levantaram Para Praticar Esporte Esporte Nós Sabemos De Esportes Não Que Pergunta Inocente Perguntar Aqui No Brasil Esse País Ele É Famoso Por Todo Mundo Por Por Causa Do Futebol Mas Agora Nós Falamos De Moda E Para Muitas Das Nossas Irmãs É Aqui Onde Elas Têm Dificuldade E Muitos Dizem Que O Pecado Da Mulher É A Moda Do Mundo Mas E Os Homens O Que É O Problema Do Homem O Que O Homem Gosta De Fazer Muito E Irmã Ali Está Entendendo O Que Estou Dizendo Qual É O Grande Pecado Do Homem Os Nossos Esportes E Quando Eu Estou Falando De Esportes Estou Falando De Esportes Competitivos Se Nós Olharmos Na História E Olhar A Origem De Muitos Desses Jogos Muitos Desses Esportes Voltam Para A Roma Ou A Grécia E Até Mesmo Volta No Tempo De Egito E Babilônia Nós Sabemos Que Os Seus Esportes Os Jogos Que Eles Praticavam Estavam Conectados Com Sua Religião O Onde Eles Estavam Adorando E Servindo O Sol A Lua E As Estrelas Agora Onde Encontramos Na Bíblia A Primeira Nação Ou A Primeira Nação Que Gostava De Entretenimento E Esportes Quero que Você vá Comigo Em Juízes 16 Juízes Capítulo 16 E Eu Reconheço Que Isso São Tópicos Muito Sensíveis O Que Eu Estou Compartilhando Através De A Oração Estudo Isto É A Minha Convicção Que Até Que Ao Sermos Adventistas Do Sétimo Dia Eu Creio Que Eles Devem Se Abster De Esportes Competitivos Imediatamente Um Pode Perguntar O Que Você Faz Para Exercício Ou Para Se Manter Saudável E Uma Das Coisas Que Eu Aprecio Muito Nessa Cidade Aqui No Brasil E Eu Estar Dirigindo Por Vários Parques Muitos Lagos Você Vê Muitas Pessoas Caminhando Muitas Pessoas Fazendo Exercício Muitas Pessoas Entrando Em Forma E Eu Disse Que Maravilha Isso É Uma Coisa Muito Boa Porque Exercício É Uma Das Leis Da Saúde E Eu Acredito Que Foi A Sexta Feira Pela Manhã Alguns Nossos Amigos Nos Convidaram Nós Vamos Numa Caminhada Você Quer Vir Com Nós E Nós Dizemos Sim Vamos E Nós Fomos Ao Lago A Lagoa Da Pampulha Vocês Conhecem Esse Lago Não Sim E Estávamos Ali Caminhando E Não Parece Ser Tão Grande Parece Que Você Pode Caminhar Em Volta Dele Em 30 Minutos Lago Perguntamos Algumas Pessoas Quanto Tempo Pode Demorar Para Dar A Volta Neste Lago E Eles Falaram Esse Lago Vai Demorar Talvez Três Horas E Imaginamos Não Não Vai Demorar Tanto E Assim Começamos A Andar E Cada Vez Que Andávamos O Lago Parecia Crescer Mais E Mais E Mais E Mais E Dizíamos Aonde Estamos Indo E Demorou Duas Horas E Meias Para Dar A Volta No Lago Então Exercício Físico É Muito Bom E Eu Acredito Que Um Dos Melhores Exercícios Que Eu Praticamente Faço Gosto De Caminhar De Andar De Bicicleta De Nadar E Caminhar Na Floresta E Há Muitas Coisas Que Você Pode Fazer Para Entrar No Físico E Principalmente Trabalhar No Jardim Mas Muitas Vezes A Gente Não Reconhece Que O Perigo Dos Esportes É O Espírito Que Está Por Trás E Eu Quero Te Mostrar Algo Em Juízes 16 Vamos No Verso 23 Vamos Notar Aqui Os Filisteus Sabemos Que Os Filisteus Eram Pagãos Eram Adoradores Do Sol E Note No Verso 23 24 25 25 And it came to pass when their hearts were married, that they said, call for Samson, that he might make a sport. And the Bible says, and he made them sport. And they set him between their pillars. Now, in my Bible, it says, play. To play. So, your Bible says play. And in my Bible, when it says he made sport, for playing, it says they entertained, he entertained them. It says that he entertained them. So, they wanted Samson to come and entertain them. And he entertained them. Now, you have to remember these. You have to remember that here, these people were pagans, adoradores of the sun. And they had a desire for entertainment. Where they would sit down and watch him make sport. Where they would sit down and watch him make sport. Now, may I share with you in Galatians 5. You see, brethren, not only did it signify... No mundo antigo, sport and religion were one in the ancient world. No mundo antigo, sport e religião era um. In Galatians 5. In Galatians 5. Notice what verse 19 tells us. Note what verse 19 tells us. Galatians 5. Galatians 5. I'm sorry. I'm sorry. 5. 5. 5. 5. 5. Gálatas 5. 5. 5. Olha o que Sabílio nos diz. Now the works of the flesh are manifest. Which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, lasciviousness. 20. 20. In idolatry, witchcraft, hatred, variants, inulation, wrath, strides, seditions, heresies. 21 pausa no verso 20 há uma palavra que aqui está descrito como emulações o que que significa emulações significa competição significa ter um rival agora te pergunte que seja futebol basquete ou beisebol vôleibol eu não vou usar o exemplo do Brasil porque eu sei que o Brasil perdeu a Copa do Mundo ano passado mas quando eles estão jogando contra um outro time não estão eles competindo entre si não querem eles a ganhar deles não quer eles a vencer o outro time agora você tem que perguntar você deve se perguntar agora é esse o espírito de Cristo você acha que Cristo quer competir você acha que Cristo quer vencer os seus inimigos pense nisso você acha que antes de Jesus ir jogar futebol ele estaria orando e pedindo poder a Deus para ir vencer os seus inimigos será que podemos convidar a Jesus seus anjos e os apóstolos a sentarem do nosso lado e assistir a muitas dessas brutalidades veja irmão de onde a primeira a competição começou o espírito competitivo começou não foi de Lúcifer não estava ele querendo competir contra Deus não queria ele ser Deus não queria ele vencer a Jesus através da violência através da guerra fazer qualquer coisa para ganhar dele quando examinamos a natureza do espírito competitivo e as coisas por trás dele muitas vezes essas coisas não estão em harmonia com o evangelho de Cristo vamos voltar em Êxodos 32 Êxodos 32 e vamos ler o verso 18 então a nossa dieta a nossa veste e os nossos entretenimentos sociais todas essas coisas precisam ser reformadas nos últimos dias note o que diz no verso 18 em Êxodos 32 na verdade vamos começar lendo no verso 17 e quando Joshua e quando Joshua heard the noise of the people as they shouted he said unto Moses there is a noise of war in the camp e ele disse it is not the voice of them that shout for mastery neither is it the voice of them that cry for being overcome but the noise of them that sing do I hear 19 agora o que vemos aqui neste verso estavam adorando o bezerro de ouro mas há música e dança que tipo de música e dança você acha que eles estavam fazendo em volta do bezerro de ouro você acha que era uma música cristã uma dança cristã era do Egito note o que a Bíblia diz em Isaías 23 em Isaías 23 nós encontramos não somente precisamos da reforma de saúde de vestuário de entendimento social e com respeito a música que ouvimos ou os filmes que vemos os programas de televisões que assistimos será que Deus está sendo glorificado pelo que ouvimos e pelo que vemos veja Isaías 23 Isaías 23 nos diz no verso 15 16 17 17 17 Agora note Como que Tiro canta? Que tipo de canções que ela faz? Diz que ela canta como uma prostituta O que isso significa? Porque espiritualmente A Bíblia diz Adúlteros e adúlteras Não sabe que a amizade com o mundo É inimizade com Deus Aquele que é amigo do mundo É inimigo de Deus Então como cristãos Temos que termos muito cuidado Que o nosso momento de louvor Nossa adoração Não pareça como o mundo Não pareça como Babilônia E outras palavras Deus quer que a nossa música Seja distinta Sagrada e santa E não deve ser a mesma música Que você pode encontrar Nas igrejas protestantes Mas hinos e músicas De Sião Na Bíblia O Senhor Muitas vezes Ele é bem particular A respeito da música E muitas vezes E algumas vezes Ele rejeita a música Que é tocada para ele Vá em Amós capítulo 5 E agora vamos chegar ao final Em Amós 5 Verso 21 Será que Deus é particular Com o tipo de música Que nós levamos a ele E de adoração Amós 5, 21 A Bíblia nos diz 22 23 Pausa E vai chegar Pode chegar um tempo Onde Deus Ele não vai aceitar Certos tipos de música Ou o estrepido Dos seus cânticos Deus diz Que quer que vocês Cantem com o Espírito Mas também com o entendimento E a Bíblia nos diz Em Eclesiastes Só chegamos Em um final Todas essas coisas Que aqui falamos Moda Música Entretenimento Todos esses Afetam a nossa saúde E por isso Que isso é importante Mas vamos em Eclesiastes 10 16 e 17 16 e 17 Queremos ir neste último ponto Com vocês Eclesiastes 10 e 16 Eclesiastes 10 e 16 A Bíblia nos diz 17 Note Em o que comemos Nós podemos comer Para fortalecer Ou para embebedecer Agora que tipo de comida Nos vai dar força E nós temos que ter cuidado Para não comer Coisas que até são boas Para não estarmos Bêbados Vá comigo em Gênesis Capítulo 4 Coma Para se fortalecer Não para se embebedecer Em Gênesis 4 Note o que diz No verso 12 Que tipo de comida Que Deus providenciou Para nos dar força Gênesis 4 12 Nos diz Espera um momento De onde Que a força vem A Bíblia diz que vem Da terra O que que Sai da terra Que dá força Vai em Gênesis 2 Gênesis capítulo 2 Verso 8 E 9 A força sai da terra Então o alimento Que nós estamos comendo Deve sair da terra Gênesis 2 Verso 8 e 9 9 Então esse era o momento Fez brotar da terra Do jardim É daqui que A comida deve vir Porque na terra No solo Ali há força É ali que temos as vitaminas Os minerais E os nutrientes Então quando nós comemos As nossas comidas Será que elas estão vindo Da terra? Não da lata Não da caixa Nada Não do congelador Não do Fast food Será que ela vem Da terra? Food Comida que estamos crescendo Porque é aí Onde está a força Nada processado Ou refinado Não é Não quero dizer Que você não pode Ter essas coisas Mas eu acho Que estamos dependendo Demais Nos congelados Nos micro-ondas Nos fast foods Essas coisas Não são boas Para nós Elas não estão Vindo da terra É aí que a força está É aí que está A comida que precisamos Comer Brotando da terra Uma dieta Com base de plantas Note em Oséias 4 Se a dieta Base de plantas É a dieta Original E a melhor Dieta Será que devemos Comer Os animais Que comem Da terra Das coisas Que saem da terra Porque sabe o que você está fazendo Você está recebendo Os seus vegetais De segunda mão Você tem que ir direto Ao chão E pegar Direto Da fonte O que que Oséias 4 Nos diz Será que é Seguro comer Animais Nos últimos dias Vamos começar No verso 1 Oséias Oséias 4 Verso 1 E vamos compartilhar Três mais versos E vamos fechar Oséias 4 1 2 2 3 3 Pausa. O que encontramos aqui? Encontramos porque não há misericórdia, não há verdade, não há conhecimento de Deus na terra, eles estão quebrando a lei de Deus. O homem se está se tornando cada vez mais corrupto e iníquo. E não é somente a humanidade que está sofrendo, mas os animais também estão sofrendo. Porque a doença nos animais aumenta em proporção à iniquidade dos homens. Então, quão perversos estão os homens hoje? Está o homem se tornando melhor? Está o homem se tornando mais santo? Os seus pensamentos são maus continuamente. Então, o que está acontecendo com os animais do campo? O que está acontecendo com as aves do céu? O que está acontecendo com os peixes? A Bíblia diz que eles vão desfalecer. A palavra desfalecer quer dizer que eles vão morrer em doenças. Vai haver doenças de animais. E quando nós comemos esses animais doentes, quer que seja que eles estejam na terra, no ar, ou no mar, nós vamos ficar doentes também. Vamos receber doenças também. Então, por que Deus quer que nós sejamos particular em que estamos comendo, bebendo, vestindo e fazendo nos últimos dias? Será que Ele quer que simplesmente estejamos saudáveis? Será que Ele quer que simplesmente estejamos em forma? Será que simplesmente Ele quer que nós tenhamos vida longa? Ou será que há um propósito espiritual? Vá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, no verso 15. Aqui está a razão. O Senhor quer que nos prestem atenção a qual o Senhor quer que nós prestamos atenção no que estamos comendo e bebendo. Olhe comigo Lucas capítulo 1, verso 15. Espere um momento. O que o anjo disse à mãe de João Batista? Ele não deveria beber vinho ou bebida forte ou comer nenhum tipo de comida impura. E se ela obedecesse a esses princípios de dieta que vêm de Deus, o seu filho será cheio do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, Deus quer que nós sejamos saudáveis. Ele quer que nós tenhamos vida longa. Mas o mais importante, Ele quer que nós estejamos cheios do Espírito Santo. para que possamos fazer o trabalho a qual Ele nos chamou. E neste caso, João Batista deveria ir no Espírito e poder de Elias. E na verdade, se ele estivesse bebendo bebida forte, vinho, ele não poderia estar cheio do Espírito Santo. Isaías, capítulo 7. Versos 14 e 15. Versos... Isaías, capítulo 7, verso 14 e 15. Vamos olhar nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero terminar com vocês olhando uma ilustração no livro de Daniel. Isaías 7, Isaías 7, verso 14. Ouça o que diz. 15. Então, o Senhor o Senhor vai dar seu signo. Veja, uma virgina vai conceitar e ter um filho e vai chamar seu nome Emmanuel. 15. O que ele vai comer para que ele possa não reforçar o mal e escolher o mal. Agora, estamos olhando a Jesus. e a Bíblia está nos mostrando a pureza da sua dieta. Manteiga e mel ele deve comer. Por quê? Porque agora ele vai saber como rejeitar o mal e escolher o bem. Irmãos, há uma benção especial para nós quando obedecemos as leis de saúde para que possamos ter vitória aonde podemos rejeitar o mal e escolher o bem. Muitas vezes nós não podemos fazer isso por causa da comida que colocamos em nosso corpo. E isso faz que possamos escolher o mal e rejeitar o bem. Aqui estava o segredo de Jesus. Aqui está o segredo da batalha que ajudou aqui está o segredo que ajudou ele contra a batalha contra o mal. Isso também vai nos ajudar. Anoda ilustração. Olhe a vida de Daniel. Estamos fechando aqui. Em Daniel capítulo 1 nós vemos que Daniel foi testado na sua dieta. Lembra que ele foi ordenado para comer a alimentação do rei e a sua dieta? mas lembra que ele recusou e ele disse eu não quero contaminar porque ele sabia que o seu corpo era o templo do Espírito Santo. ele sabia que aquela comida ia trazer a fraqueza física física mas ele também não queria comer coisas sacrificadas a ídolos. Então ele disse ao servo nos dê nos dê uma dieta com base de plantas e nos dê 10 dias e nós sabemos o que aconteceu ele comeu aquela dieta base de plantas e ele estava forte saudável e ele não perdeu peso estava bem saudável e os outros que comeram da dieta babilônica eles não pareciam tão saudáveis porque Daniel foi fiel à reforma de saúde e agora Deus derrama o seu espírito sobre ele e dá a ele entendimento sobre todos os sonhos e visões se Daniel tivesse bebido do vinho da Babilônia o que teria acontecido com ele ele teria caído Babilônia caiu caiu Babilônia Daniel 2 o rei tem um sonho e agora está procurando alguém para decifrar o sonho os magos e os mágicos e os caldeus não podiam fazer e agora Daniel vem e é hora para Deus para qual o segredo do rei e Daniel agora recebe o entendimento do sonho e diz a interpretação correta em outras palavras Daniel 1 reforma de saúde em Daniel 2 ele teve capacidade de compreender a muito firme palavra profética ele teve a capacidade de compreender os eventos dos últimos dias então por que por causa que ele era um reformador da saúde a sua mente estava limpa para que o Espírito Santo pudesse usar a ele e ali ele teve capacidade de ensinar as profecias dos últimos dias e ao chegarmos em Daniel 3 o que acontece em Daniel 3 aí está o teste o teste da imagem de ouro que representa o teste do decreto dominical nos últimos dias nós encontramos aqui que os três hebreus que representam a mensagem dos três anjos eles tiveram capacidade de estar de pé e não adorar a imagem da besta por que? porque eles eram reformadores da saúde no capítulo 1 eles eram estudantes de profecias no capítulo 2 isso foi o que preparou a eles para estar de pé no tempo do fechamento da porta da graça e o tempo de angústia não é à toa que nós temos em Daniel capítulo 1 a reforma de saúde Daniel capítulo 2 o estudo da profecia Daniel capítulo 3 o teste da imagem da besta vigiai e orai para que você não seja encontrado no engano da bebedice e do e das da glutonaria e das coisas dessa vida que possamos escapar essas coisas e estar preparado para estar de pé diante do Filho do Homem vamos orar Pai nosso que estás no céu somos gratos pelo fim de semana que tivemos juntos te agradecemos pelo teu Espírito Santo não somente pelas mensagens de profecia mas também de reforma de saúde e o Pai reconhece que todos nós temos dificuldades tentações e dificuldades diferentes em nossas vidas mas eu sei que a tua graça é poderosa para nos ajudar a vencer e eu sei que o teu Espírito é poderoso para nos ajudar a fazer as mudanças que precisamos fazer Pai uma coisa que todos nós reconhecemos se nós ignorarmos os princípios de beber e comer e vestir nós vamos colocar a nossa salvação em perigo e nós não queremos que nada esteja em nosso caminho queremos estar preparados para a volta de Jesus e ajudar preparar o mundo e ao termos agora nossas cabeças abaixadas e os nossos olhos fechados se este é o teu desejo de se preparar para a vinda de Cristo e os eventos que estão tomando lugar no fim da história dessa terra se você quer estar preparado fisicamente mentalmente espiritualmente se você quer que o Espírito Santo te santifique em mente corpo e espírito e se você quer ficar de pé como Daniel aceitando os princípios da reforma de saúde e da muito firme palavra profética e você quer estar cheio do Espírito Santo e você quer ter vitória sobre todas as tentações e agora você reconhece que a reforma de saúde está aqui para nos ajudar a obter esse alvo se este é o teu desejo se esta é a tua oração convido a vocês a estar de pé comigo para finalizarmos com uma oração especial fã querido pai que estás nos céus te agradecemos pelas tuas promessas te agradecemos por o Senhor nos revelar luz e verdade para nós e oramos para que o Senhor possa continuar sofrer sobre nós luz e poder mas também amor paz e gozo eu oro para que o Senhor possa guardar cada família aqui representada e que todos aqui possam ser um da mesma forma que Cristo e o Pai é um para que o mundo acredite para que o mundo acredite que o Senhor enviou Cristo na primeira vez e que Ele está voltando ajude-nos Pai a termos um coração a termos uma mente e uma alma até mesmo a mente de Cristo e aperfeiçoar aquilo que nos tome respeito nos dê sabedoria e entendimento e nos guie no Teu Espírito oramos em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.